Olá, o TV Campos Entrevista de hoje está no ar. Dias 8 e 9 de junho, o Centro de Eventos da UFSM recebe a segunda edição do Circuito de Rodeios Artísticos da 13ª Região Tradicionalista. O que organiza o evento é o DTG Noel Guarani, aqui da UFSM. Eu recebo no TV Campos Entrevista de hoje a Anicele e a Indiara, que são organizadoras do evento. Seja bem-vinda, Anicele. Obrigada. Seja bem-vinda, Indiara. Obrigada. Bom, Indiara, o que é um rodeio artístico? Um rodeio artístico é classificado por o rodeio campeiro, que são provas campeiras, e o rodeio artístico. No rodeio artístico tem as modalidades individuais, danças de salão, chula, declamação, solicita vocal, e tem as modalidades em grupo, que são as danças tradicionais. Qual que é o objetivo desse evento, então, Anicele? Bom, esse evento foi uma iniciativa do Departamento Artístico da 13ª, com o intuito de trazer para cá essas oportunidades de concurso, porque é uma região que tem muito artista e tem muito grupo de dança, então, também, para se preparar para o Enarte e para ter essa integração entre as entidades. Quais atividades serão desenvolvidas durante o rodeio artístico? O rodeio, então, no dia 8, no sábado, inicia às 13h30, com solista vocal, danças gaúchas de salão e chula no palco A, e no palco B, iniciando também às 13h30, a declamação. No domingo, iniciando às 8h30, temos as danças tradicionais. Todas as modalidades com categoria mirim, juvenil, adulta, e nas danças tradicionais também tem a categoria xiru. Os grupos que participarão do evento, eles são todos da 13ª região tradicionalista, ou são aceitos grupos de outras regiões tradicionalistas? Não, o evento é aberto para todas as regiões que quiserem se inscrever. Claro que, em sua maioria, são os grupos daqui da região mesmo que participam. Como que é essa questão de ser uma avaliação, antes do Enarte, também me explicando há pouco, como é que funciona essa questão? É porque a comissão avaliadora que a gente traz, que o Departamento Artístico da 13ª traz para esses rodeios, é o mesmo que avalia o Enarte. Então, tu vai competir aqui no rodeio para ser avaliado, tu vai saber quais são os teus erros, no que tu tem que melhorar, para quando chegar no Enarte, tu estar mais preparado. Quando que é o Enarte, esse ano? Tem a fase regional, que depende de cada região também, e as interregionais. A final é em novembro. É sempre ali no final de semana de novembro. Em Santa Cruz. Ah, tá certo. Bom, Indiara, como que é o trabalho do DTG Noel Guarani aqui no UFSM? O DTG Noel Guarani é um projeto de extensão da universidade, que ele foi criado há sete anos e meio atrás, com a iniciativa dos próprios estudantes, que normalmente vêm para Santa Maria e já têm uma cultura tradicionalista, e chegam aqui de Santa Maria para estudar e não têm entidades para ir. Isso foi uma iniciativa de estudantes de formar um departamento de tradições gaúchas. É, com o intuito de difundir a cultura gaúcha no meio universitário, mas sendo aberto também para toda a comunidade. O DTG foi fundado em que ano? Em 22 de novembro de 2005. Ah, tá certo. Já tem sete anos. Sim, vai fazer sete anos. E compõe pelas duas invernadas, a Invernada Artística e a Invernada Campeira. Ah, tá certo. Como que foi o primeiro circuito de rodeios artísticos no ano passado? Como que foi lá? Quantos grupos reuniu também? Quais informações vocês têm? No ano passado, então, foram cinco etapas do circuito. Eu não sei até dizer exatamente quantos grupos reuniram, mas teve um grande sucesso, tanto que esse ano está se repetindo agora com sete etapas. Foi no mês de junho também, ano passado? Como que foi? São cinco etapas, e foi ao longo do ano distribuídas. Ah, tá certo. Como que é para vocês, do DTG Noé Guarani, a importância de organizar um evento como esse? Bom, para nós é muito importante porque, assim, a gente difunde mais o nome do DTG, porque muitas pessoas vêm para a universidade, vêm para Santa Maria, e não sabem que aqui dentro da universidade nós temos uma entidade tradicionalista. Então, as pessoas ficam, muitas vezes, têm vontade de participar e não têm o conhecimento da nossa existência. Aí, cada vez que nós promovemos um evento, elas, nós divulgamos mais o DTG, só assim elas ficam sabendo que nós existimos e podem participar também. Quais serão as modalidades e categorias de competição no rodeio? Serão, então, declamação, solista vocal, chula e danças gaúchas de salão, categoria mirim, juvenil e adulto. E nas danças tradicionais, então, no domingo, categoria mirim, juvenil, xiru e adulto. Vocês participam em alguma das categorias? A gente faz parte do grupo de danças adulto do DTG, só que como a gente está trabalhando agora, sediando esse evento, a gente não vai dançar nessa etapa. Mas vamos com os nossos individuais, na declamação feminina, adulta e masculina também, e solista vocal masculino. Quem que vocês destacam? Tem alguém que vocês destacam aqui do DTG, não é o Guarani, que pode ser, digamos assim, um favorito para se dar bem no circuito? Eu acho que o nosso maior destaque tem sido nas modalidades individuais mesmo, com a Aline Martins Linhares, na declamação. Ela ganhou no circuito no passado, foi a que mais venceu no circuito, ganhou o troféu no final. E acho que ela é, juntamente também com o Juliano Santos e o Vinheta, que sempre nos representam muito bem. Qual é a premiação para os vencedores do circuito? A premiação vai ser troféus, não vai ter a premiação em dinheiro. E também nós vamos ter a premiação final, que é o troféu Leonardo Lemos, que é uma homenagem para ele, que ele era o nosso violeiro do DTG e que nós perdemos. Esse foi o jeito de homenagear ele, que a entidade que mais pontuar durante o circuito, o nosso evento, vai ter esse troféu de premiação. Eu acho que tu pode mostrar o cartaz ali pra câmera. Esse é o cartaz do evento. Do segundo circuito artístico da 13ª região tradicionalista. Com todas as datas, as informações possíveis. E além dessas atividades, da atividade do circuito que está programada para esse final de semana, quais outras atividades estão programadas do DTG? Sim, no dia 16 de junho agora nós vamos ter o rodeio, o rodeio do pessoal da campeira e depois no dia 23 nós vamos ter a etapa regional do Entreveiro, que vai ser sediada aqui no DTG e também na universidade. As provas campeiras. As provas campeiras do evento. E quem quiser conhecer, ingressar no DTG, é só procurar vocês ou precisa de alguma outra coisa? Não, não. Quem quiser participar é só entrar em contato. Não sei se posso dar o site, então. É www.fsm.br.dtg Ou também pelo telefone que é 32208156. Ou passar também na nossa secretaria, que é ali no prédio 43, no Centro de Ciências Rurais, sala 4144. Ah, tá certo. Bom, Monicelli, gostaria de agradecer a sua participação aqui no TV Camos Entrevista. A gente também, diária, desejar um bom evento para vocês. Deixar o espaço aberto para que vocês convidem o pessoal que possa comparecer. A entrada é gratuita para assistir o circuito? Não, a entrada, então, para a concorrente, para público em geral é R$3,00 e para público universitário é R$2,00. E estava me dizendo sobre que horas começa nos dois dias? No sábado às 13h30 e no domingo às 8h30. Tá certo. Gostaria de agradecer a participação de vocês. A gente que agradece a oportunidade. Muito obrigada. Então, o TV Camos Entrevista fica por aqui. Lembrando que o Circuito de Rodeios Artísticos da 13ª Região Tradicionalista acontece nos dias 8 e 9 de junho no Centro de Eventos da UFSM. Você pode rever este programa em horários alternativos na nossa grade de programação ou na internet pelo canal da TV Campos no YouTube. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.